Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta E de volta? A nossa campanha de Europa Universitários 4 aqui, jogando com o Brandeburg Galera, eu já tenho as metas traçadas aqui, nós vamos justificar a guerra na Horda Livoniana Right Away, porque nós vamos atacar eles, Right Away Depois que essa guerra aqui terminar Por enquanto eu vou segurar essa guerra aqui por mais um tempo, tá? Inclusive, eu tenho que dar uma olhada aqui Como que estão meus slots diplomáticos Acho que eu já tinha visto isso aqui, né, galera? Mas não sei o que eu estou dizendo isso para impedir a polão de pegar qualquer coisa Na Horda Livoniana, que é até mais fácil Ah, entendi, faz sentido, faz muito sentido Eu estou pegando grana aqui, então isso está ok Eu estava dando uma olhada aqui, galera Infelizmente o meu cara do Improved Relations, ele sumiu, tá vendo? Eu vou pegar esse cara da Spy Network Construction Para a gente fazer um pouco mais rápido essa Spy Network Depois eu vou demitir ele, tá? Porque eu preciso dessa grana aqui dele Eu não quero ficar pagando um Ducato para um cara que vai me dar ponto diplomático Sei lá Não é meu estilo Não é meu estilo Esse cara aqui que está aqui, ele também pode vir Já deveria ter vindo, na verdade Vem para cá, por favor Você em Lunenburg Eu já posso construir esse aqui Pode voltar Se não me engano, eu já tenho um clan aqui, né? Não tenho um clan em Anhout Meus clans estão muito bem construídos Na verdade, eu preciso conseguir clans em você agora Começar a aclamar esses lugares aqui Eu preciso de Stope Isso aqui com certeza Na verdade, eu quero toda essa região aqui Infelizmente, com a Polônia pegando o Santok aqui Isso me bloqueou de pegar essa missão, né? Que me daria permanente clans nesses lugares Então, mas... Ah, whatever Acontece Seções disputadas Espera, onde? Bizantium, Roland, Brabant, Andes, Baquet, Toma Não, nada me interessa aqui A gente está ficando para trás em Novativeness Acontece Mas alguém ficando bravo comigo Yeeey Você, eu já posso Uau, 30 Ducatos em débito Holy, holy Holy moly Pronto É isso, galera É assim que se trata É assim que se trata Vassalos, tá? Primeiro você faz eles ficarem devendo Muita grana Depois você paga esse débito deles E eles vão ficar felizes com você Por algum motivo Magdeburg tem 59 Ducatos Eu não tenho a mínima ideia Como ele conseguiu toda essa grana Não faz sentido nenhum Você me devolveu, né? Você acha que eu não vi, né, Magdeburg? Você acha que eu não vi, né, você me devolvendo Está dando uma despertão agora Nossa, olha como eu sou esperto Ah, e tem mais esse forte Isso aqui também é um forte, não é? Magdeburg, segura aqui, tá? Segura aqui Segura isso aqui pra mim, por favor Pronto Isso, meu querido Muito bem Segura esses fortes aí Fica 3 negativo e é isso Ah, como é que está esse Call for Pits aqui? 0.1 já por mês A ordem teotônica quer se entregar Obviamente, né? Eu peguei toda a grana aqui Aqui tem grana, não Aqui tem grana, capital Vamos pra cá Vamos pegar Fazer looting Aqui Dancing aparentemente não tem dinheiro nenhum, né? Eu tenho que ficar de olho Esse é um rest aqui, né? Se subir Se subir revoltas aqui Vai ser bem ruim Ah, perfeito Esse cara aqui não é problema Mas o que é maravilhoso Dá embarque nos rivales aí também É isso É assim que se trata Vassalos, galera Dessa forma Eu não sei Como o Magdeburg tem tanta grana Pressão que eu tenho É que eu esqueci de tirar a grana deles Não sei Pode ter sido em algum evento também Vamos chamar esse cara da Lituânia de volta No caso, você teria que quebrar a aliança rápido Não perder o truço Ah, pra fazer isso Seu herdeiro é de uma dinastia diferente Da polonesa apenas Seu regente é Ah, não Mas essa PU aqui não vai ser agora Essa PU aqui Ela só pode acontecer Quando ele muda o tipo de governo O problema aqui do... Se bem que não, né? Porque ele não fez o evento da Lituânia Na verdade, agora eu estou confuso De qualquer forma Eu não vou forçar isso agora Não vai acontecer agora Basicamente é isso Eu não tenho um poder suficiente Pra fazer isso Ah, ganhar 10 de lealdade Ou perder uma estabilidade Qual que é o problema Desse jogo Me trolando infinito Esse dinheiro eu quero Admiral, eventualmente Eu não vou precisar, né? Vamos pegar essa grana aqui Boa É disso que nós estamos falando Eu posso tirar você? Posso Land maintenance Moral of Arms Land maintenance não é ruim Vai custar 0,17 do capos a menos Significa que ele vai pra 0,89 do capos Esse cara vai custar E vai me dar um ponto militar a mais Ok, eu pago Eu adoraria, galera Deixa eu até olhar Que foi uma coisa que eu esqueci Não, falta muito, né? Eu pensei que nós Talvez poderíamos pegar Esse Justify Wars aqui Mas assim Acho que não vai acontecer Tão sendo Pelo que se refere ao personal E o jogo Eles são tipo Passados Só que diferentes Quem perguntou? Ah, o Ian perguntou Como é que está Scale for Pizza? 0,14 Eu acho que isso aqui Já está bem alto, né? A gente é obrigado a fazer Paz aqui sim, galera Não dá pra Segurar mais não É o seguinte Vou ler tudo isso aqui Perfeito Beleza E um dos que vão ficar bravos É a Ordem Nivoniana Que eu vou declarar Guerra Right Away Tá Inclusive eu deveria Estar pagando pelo meu exército Vamos pagar pelo exército Perfeito Vocês todos Se encontrem aqui Deixa eu colocar Meus vassalos Como Seed Mode Perfeito Para esses caras se encontrarem aqui Deixa eu olhar uma coisa Você está em Tech 4 Ok Você deu Tech Up Eu tenho 13k Quanto que esse cara tem? 8k Tá Sussa também Eu posso pegar mais? Posso fazer mais um regimento? Eu tenho menos power para isso? Não exatamente Não da maneira que eu gostaria Mas nessa jogatina aqui Eu vou tentar usar o mínimo de mercenário possível Seja bem-vindo, senhor Olavo Tudo bem, meu querido? Obrigado pelo follow Esse jogo tem o mesmo sistema de Victoria 2 É um pouco diferente da mesma empresa É um pouco diferente A P.U. não precisa esperar Porque eles só ativam Eles só ativam o elective Monarch Se aceitar a P.U. com a Lituânia Que não aconteceu Mas eu recomendo que não tente agora É, não, então Exatamente Geralmente o elective Monarch É justamente Quando ele faz a P.U. Mas ele não fez, né? Então a gente poderia forçar sim Fora que esse cara aqui é o Ick Claim Então sim Provavelmente nós podemos clamar Esse trono aqui da Polônia Só que não tem nem jeito, tá? Primeiro que a Lituânia vai Vai entrar na guerra Quem mais você é aliado? Comigo, basicamente, né? E fora que eu estou com uma expansão agressiva enorme Mesmo que eu force a P.U. Eu vou ganhar uma expansão agressiva tão alta Que eu não vou conseguir segurar Então não é hora Não é hora Simplesmente não é hora Vai ter que ter um outro momento Vamos declarar essa guerra aqui Aliás, não Eu quero fazer essa paz aqui Perfeito Vamos tirar um pouco de grana aqui Perfeito 121 Ducatos Poucas pessoas ficando bravas comigo Vou pegar um monte de território aqui Maravilhoso Melhor que encomenda isso aqui, galera Melhor que encomenda Inclusive eu já vou criar um Claim aqui em Stop Que é um dos lugares que nós queremos Deixa eu ver se isso aqui está como zona de interesse Na verdade está Então perfeito Eu vou criar Ride Away Um coisa aqui E eu vou declarar essa guerra Por quê? Porque eu não quero Que esse cara se alie com ninguém Basicamente isso Ah, importantíssimo Eu ia remover esse forte aqui Mas eu nem vou Eu não quero lidar com Unrest Então eu vou subir a autonomia desses lugares Eu deveria conseguir fazer Core nesses lugares De verdade Não faz sentido eu não fazer Estou fazendo isso, galera Porque depois eu vou usar estados Nesses territórios aqui Então fiquem tranquilos Mas eu simplesmente não quero lidar com Unrest Provavelmente nós estamos bem negativos agora Dois Ducatos negativos Tudo bem A gente tem uma grana ali de sobra Ride Away Nós vamos declarar essa guerra aqui Riga vai vir Tudo bem Eu vou inclusive chamar Deixa eu ver se Não, não posso chamar ele como Kobelijin Não Senhor Gato Pesado Seja bem-vindo Meu querido Tamo junto Obrigado pelo follow Vamos declarar essa guerra aqui Já vamos pra cima de Riga Esse aqui é o melhor líder que eu tenho Não, tem um cara aqui que é melhor Perfeito Vamos passar ele pra cá Ok Por enquanto é isso Eu devo ter ganhado Power Projection pra caramba Que é maravilhoso Eu poderia desativar esse forte Mas nem vou Nem vou Deixa eu fazer isso Tem que ficar bem de olho aqui Porque esses caras são bem malandros Esses caras aqui são bem malandros Esses lugares que não são bons lugares pra brigar Perfeito Um lugar a menos De você eu vou querer só o caminho aqui Vou querer um caminho aqui Basicamente assim Esse caminho aqui pra mim é o suficiente Provavelmente um monte de gente vai ficar bravo Ok Eu vou deixar esse meu diplomata Esse diplomata meu aí Ele vai ficar falando com Outraged Nations E enquanto isso Esse cara aqui eu posso jogar ele fora Ou eu posso usar o cara do Trade Efficiency Pra me dar mais uma grana aqui 10% versus 0.2 do Catos Significa que ele vai custar 0.87 Talvez valha a pena Esse aqui eu tô pagando quanto? 1.07 Ok Vamos trocar Isso vai diminuir um pouquinho meus gastos Eu não vou dar Raise War Qual é o plano a longo prazo? Senhor gato Nós vamos criar Ei Riga Onde você tá indo? Tá doido? Deixa esse cara travar aqui Ok? Travou Deixa eu ver se você tá em Tech 4 Tá né? Na verdade tá Vem comigo por favor Sim seria Oh holy Jesus Fucking Jesus Crap Obviamente né Fui pego aqui Deveria saber disso Deveria saber disso Tava na cara que isso ia acontecer Ô Magdeburg Magdeburg Hello there Magdeburg Eu não quero fazer Não quero fazer mercenários Não quero Deixa eu colocar esses caras como supportive Ei você Seja supportive Por favor Magdeburg Eu vou Pior que eu nem consigo Gastar prestígio aqui pra ele Não quero fazer Disable Dever trade Não quero Você tem muito dinheiro Tá? Não é legal Que você tenha tanto dinheiro assim Tudo bem Se eles vierem brigar aqui A gente tem uma certa Vantagem Eles vão fazer Seja ali Perfeito Eles tem um líder melhor que o meu Obviamente Esperar mais uns ticks aqui Tá tranquilo Eu deveria ter reduzido Esse War Exaustion De pegar essas coisas Já foi Poderia reduzir agora Eu tô com o tech 4 aqui Tem a impressão que a gente não tá gerando pontos o suficientes Como que esses caras arrumaram esse tanto de exército 15k Tá bom Sem a ajuda de Magdeburg não vai né Deixa eu ativar isso aqui Perfeito Eu tenho o cara do Moral of Arms aqui Mas ele é muito caro Não vou ativar ele não Sem disciplina Se eu tivesse o cara da disciplina Seria maravilhoso né Sabe o que que dá pra fazer? Dá pra chutar esse cara Dá pra demitir ele E torcer pra vir um cara da disciplina No próximo mês Eu vou ativar Eu vou Ah não dá nem pra ativar o editor aqui Que porcaria Isso aqui Bom eu vou pegar isso aqui Só pra dar base tax Porque eu vou construir alguma coisa agora E eu vou desativar o Diver Trade aqui Não queria mas Whatever Ah não Dá pra dar Blackade Perfeito Então Magdeburg Come on Come on Come on 4 regimentos Contra esse cara aqui Vai dar certo Tudo isso vai ser no meio O que? Prússia Rússia O que que nós estamos falando? Quer ver que esse cara aqui Ele vai quebrar as barreiras aqui Olha só Não não quebrou Ahn O que? Pomerânia declarou guerra Contra a Ordem Teutônica Faz sentido Pomerânia Manda ver Tchau pra vocês É uma pena que a gente não vai conseguir Não consigo perseguir esses caras né Essa é a parte ruim Tá Sim Simplesmente a gente não vai conseguir Ok Mas essa sede aqui Vamos passar pra frente Agora eu vou trocar Tem esse forte aqui também né Isso aqui Isso aqui tudo é wood Então aqui eu vou deixar metade Essa metade aqui Eu vou desativar isso aqui E vocês eu vou ativar Deixar ativado Vocês vêm pra cá Nós vamos fazer essa sede infinita Porque essa sede aqui Ela é infinita galera Tranquilos que aquela sede Essa sede aqui ó Ela não acaba nunca Deixar você vir pra cá Não tem problema nenhum Perfeito E agora eu vou forçar essa sede aqui Porque eu vou fazer sede em dois lugares Às vezes eu vou fazer em um Revolta Na altura dessa do campeonato Eu deveria ter olhado isso aqui Passou despercebido Totalmente inclusive Fort Defense Ok Fort Defense Funciona Vou ter que dar Raise War Texas Provavelmente né Porque a gente vai começar A custar caro Higa é um Fort Nível 3 Deus do céu Isso aqui não vai cair nunca Esse Fort aqui não vai cair nunca Eu tenho um cara com Sede aqui Um Sede só Ele é no litoral E ele é um Fort Nível 3 Aquilo ali não vai cair nunca Vocês tem Sede aqui? Tem Obviamente Tem um cara com Dois de Sede Obviamente Tá Mas não necessariamente Eu tenho que derrubar Esses caras aqui Esse cara aqui tem Sede Não tem? Tem Você vem pra cá Sim vocês tem que ficar aqui né Vocês sabem Vou só trocar meu cara de Sede aqui O cara retomou aquilo ali Eventualmente não vamos brigar com você não agora Fica de olho no que esses caras estão fazendo Porque A impressão que eu tenho O que você fez? Knowledge sharing Ok Você vai ficar bem de olho no que está acontecendo Olha eles dando a volta aqui embaixo Será que eles vão para Berlim? Uau Eu estou com o Edito ativo aqui Nem me lembrava Esse forte aqui Ele é mais fácil de cair Se ele cair Eu consigo Eu consigo vir aqui pra capital Vindo pra capital Provavelmente eu consigo forçar O que eu quero Enquanto isso Deixa eles brincarem Com esse lugar Ah eles estão bloqueando né Estão bloqueando Então na verdade Eles conseguem fazer Sede aqui Antes que eu consiga fazer qualquer coisa Mas tudo bem Não tem problema Essa ocupação aqui não Não faz nada Ela não Não muda em nada Seja bem vindo Senhor Lacerda Tudo bem meu querido Mestre Wacka de volta no Twitch Estou meio atrasado Uma velha saudações Seja bem vindo meu querido Tudo bem com você? Cara seria muito bom Que você não quebrasse isso aqui Antes de eu quebrar isso aqui Tipo seria Tipo muito bom Fica a dica aí Unrest onde Aqui em Memel Não pode fazer nada Ah meu manpower Ok Dancing é meu Finalmente Ah Isso significa que eu Eu posso Fazer core aqui Posso né Só que esse core aqui não Pera What O que que tá rolando Esse lugar What Não entendi o que que tá rolando Mas tá rolando alguma coisa Gastei mais 42 pontos Administrativos com alguma coisa ali Os caras não tem Coisa suficiente Vamos aqui atrapalhar eles A fazer essa siege aqui né Não quero que eles Terminem essa siege aqui Se eles ganhassem Essa batalha aqui Seria tipo Muito ruim Dois das novas Ou menos 10 de prestígio Ah você tá vindo pra cá Melhor ainda Hello there stack wipe Hello there stack wipe Chief Consolidate Esse cara tá ali Esse cara de 300 Eu vou desativar isso aqui Você vem pra cá E esse cara Venha pra cá E por enquanto é isso Chief Consolidate Esse cara de 500 Vem pra cá E por enquanto é isso Na verdade vem pra cá Lá se foi meu manpower né E aí meus queridos Falando em manpower Eu poderia pedir manpower Pra você Se você gosta de mim Dá esse manpower aí vai Dois casinhos ali Vai fazer uma diferença Essa siege aqui Eu não sei nem porque Que eu insisto em fazer ela Simplesmente não vai funcionar Esses caras fizeram Vocês tão vindo pra cá agora Se bloquear Tira penalidade Ganha mais um Se tiver bons da era É isso aí Então esse forte aqui caiu Tá vendo Isso aqui é tranquilo Eu vou passar pra magdabur Que é o cara que eu quero diminuir O unrest Vocês podem vir pra cá Pra gente fazer Siege nesse lugar Esse cara provavelmente Vai ficar preso nesse forte aqui Ele tá sambando né Ele meio que não sabe o que fazer Ai socorro O que que eu faço Não sei se eu faço Siege Meu tratado com a Escócia E com a galera Acabou Inclusive com a Pomerânia Legal Eu quero justificar Na Pomerânia Eu meio que não quero Essa capital deles Eventualmente nós vamos precisar Eventualmente Vou deixar esse negócio aqui Na Ordem Livoniana Que tá me dando Siege Valor Uau A capital deles já Já ruiu aqui A capital deles já Já rachei As barreiras aqui Esse cara tá completamente perdido Ele não sabe o que fazer Deixa eu consolidar isso aqui Quantos exércitos tem aqui mesmo? Ah não Não faça isso Fica aqui comigo Em 10k Eu poderia atirar um cara Mas nem vou Bizantium, Roland e Flanders Tá fazendo Siege aqui? Tá tranquilo Super suça galera Siege de Riga caiu Holy cow É isso Somos os caras da Siege aqui Meu Deus do céu A Siege de Riga caiu Nem sabia que isso era possível Nem sabia que isso era possível Sério Ele já se entrega Tá vendo? Grana War Reparations E é isso Eu poderia fazer uma paz Separada com Riga também De grana Me deu War Reparations E cancela essas coisas aqui Isso que vai me dar Algum prestígio né Não muito Não muito Sei lá Transvertrate Power E Enforce Militar Access Não Militar Access não É isso Hello Hello Senhor Call One Gamers Seja bem-vindo meu querido Tamo junto Obrigado pelo follow Demorei mas cheguei E aí Gustavo Tudo bem meu querido Seja bem-vindo também Hello Hello Senhor Teixugo Seja bem-vindo Vai dar tempo Pra atacar 9 Não sei Até porque isso aqui Vai me dar uma Expansão agressiva gigantesca Ninguém é importante Na verdade Ninguém é importante Ninguém que Vai ser complicado Tá bem sossegado Na verdade A gente continua fazendo assist Tô gostando muito Menopower aqui Eu não tô gostando disso Quanto De grana Magdeburg tem 15 Mas ainda não tá Negativo Que coisa Esse lugar aqui caiu também Perfeito Esse lugar aqui é um forte nível 1 Nem deveria estar com esse monte de exército Aqui Vamos usar Menopower né galera Vamos usar Menopower Porque o Menopower tá caro Esse aqui é um forte nível 2 Nem deveria estar com isso aqui tudo também Vamos tirar daqui E deixa esses caras sofrendo 7% A gente tá em menos Uau Peguei a capital dele primeiro Provavelmente esse cara se entrega já Não sei Eu vou pensar nesse tratado de paz aqui Mas por enquanto Eu vou encerrar nosso episódio galera Vou encerrar Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abração do Aca Até mais Tchau tchau